Oi Brasil. Oi brasileiro. Good. Bom, muito bom. Muito bom? Maravilhosa. Maravilhoso. Sim, sim. Eu vou tomar tudo. Vou tomar tudo, tá? Ok? Gente, meu cabelo tá muito bagunçado. Não sei se vocês perceberam, mas a cada vídeo que faço eu tô com o mesmo maquiagem no meu rosto. É preguiça da pessoa se maquiar. Eu sou preguiçosa, gente? Eu sou muito preguiçosa. Oi gente, peraí, galera. Eu sou a Mendy. Bem-vindo ao meu canal, se você ainda não me conhece. Se você já me conhece, já coloquei um like aí, porque é maroto, porque é maroto. Deixa o like antes de começar o vídeo. Antes de mais nada, minha voz tá assim, porque eu peguei uma gripe dois dias antes do ano novo. Olha que legal. A pessoa mais sortuda do mundo sou eu. Mas como vocês sabem, quando eu preciso fazer um vídeo, eu venho aqui, não importa se eu tô gripada, se eu tô, se eu tô com a pior doença do mundo. Pega a câmera e começa a gravar. Desculpa. E pro vídeo não ficar tão chatinho, hoje eu vou, além de conversar com vocês, eu também vou fazer o quê, gente? Eu vou provar esse refrigerante de leite. Pois é. O refrigerante de leite da Coreia, das Coreias. Água tem frutose, tem leite em pó. Muita coisa. Pois é. Então a gente vai beber essa belezinha junto, enquanto a gente conversa, porque aqui é como se estivesse falando com você aí do outro lado, né? Cara a cara mesmo. Senta aqui comigo e vamos tomar umas biritas. Então, galera, vou abrir já aqui pra gente já começar esse vídeo. Tomando, enchendo... Ui! Enchendo o cu de refrigerante. Abri. Tem cheiro de Iacute. Lá, aqui tô vacilos vivos. É isso que tem cheiro. Hoje eu não sou burra. Eu trouxe uma coisinha transparente pra mostrar pra vocês como é que é o líquido dentro. Vamos ver. Olha como é que é a cor. Essa é a cor. Tem uma cor um pouco bastante estranha, né? Não é uma cor que me apetece muito. Tem cheiro de... Que, gente? Não tem cheiro de leite. Não tem cheiro de leite mesmo. E o primeiro gole vai pro look. Muito bom? Muito bom. Ele gostou. Vocês já viram como é que é a cor, né? Então, eu vou colocar dentro da minha xícara do amor. Porque eu gosto de beber bem coisa grande. Né? Não vou beber nisso aqui. Não vou beber nisso aqui. Olha o tamanho da jamanta aqui pra tá bebendo naquele trequinho ali. Não. Vamos encher isso aqui, ó. Tudo. Pra dar bastante assunto no vídeo, a gente tem que encher até o gargalo e beber tudo. Nossa, isso aqui cabe em bastante coisa, hein? Essa xícara do poder. Tá, galera? Vamos provar. Agora é a hora da verdade. Vamos provar. Olha, viado. Gostei. Gostei muito. Coreano não é só bom em K-pop. Coreano não é só bom em fazer drama. Sabe manjar porque isso aqui é gostoso. Que nem aquela cerveja de manga que eu já mostrei aqui no canal. Vai tá nesse ísimo aqui depois pra você assistir. Mas é bem bom. Não tem gosto de leite. Eu vou avisando. Tem gostos de açúcar com água e acute. Não sei. Como se um dia você vier aqui pra Ásia. Não sei se tem aí no Brasil. Prova esse refrigerante de leite. Que não tem nada igual. Nunca provei nada igual a isso daqui. Ó. Milks. 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 Então tá galera. Agora eu vou beber aqui com você. Pega seu café pra gente beber junto. Porque vamos conversar. Estamos no fim de dezembro, né? Mês que vem já é janeiro. Já é 2017. Viada. O que você fez da sua vida esse ano? Porra nenhuma. Eu não. Eu fiz até bastante coisinha. Tive um livro. Ai, olha que chique, né? Escrevi um livro. Direi um brasil inteiro com um livro. Então, ó. Posso dizer que meu 2016 foi produtivo. Mas a gente vai fazer o 2017. Amanda, fala mais devagar. Tu tá com essa voz aqui de jamanta? Será que como é que é uma voz de jamanta? Eu não sei. Mas eu tô com uma voz de jamanta. E eu tô falando rápido que nem uma cabrita, né? Vamos falar mais devagar. 2017. Gente, esse bichinho aí é um porre, né? Cala a boca. Cala a boca. 2017 tem tudo pra ser um ano melhor ainda que de 2016. Porque eu sei que tanto eu quanto você. A gente vai fazer um negócio assim, ó. Pera que eu tô pensando. Um negócio assim, ó. O que, gente? Eu não sei. A gente vai fazer um negócio assim, ó. Pegar no tranco. Gostei. Pena. Pegar no tranco. Aí. Mas o que eu quero falar com vocês hoje é um assunto bastante importante. Porque em janeiro vai ser um mês muito especial pro meu canal. Eu acho que vai ser o mês mais importante pro meu canal no ano de 2017. Porque janeiro é o mês da visibilidade trans. E eu mais do que ninguém. Gente, esse bicho aqui não cala a boca. Já é o terceiro vídeo que ele fica gritando. Hoje eu vou quebrar aquela bosta pra jogar pela janela. Vamos tentar voltar no assunto. Então, janeiro é o mês da visibilidade trans. Eu mais do que ninguém do minha cara tapa aqui, né? Falando sobre transfobia, sobre transexualidade nesse YouTube. Então eu quero trazer bastante conteúdo sobre transexualidade, sobre questão trans no canal. Já tenho diversos vídeos preparadinhos pra trazer pra vocês. Mas eu também quero a ajuda de você que tá assistindo comentando aqui o que você quer ver. Vai ter vídeo de como é que foi a minha correção do nome. Porque em 2016, gente, teve tanto canal novo que surgiu, né? Canal maravilhoso do Ariel Modara. A Queen Bee, ela já tá na internet há muito tempo, né? Mas o canal dela eu conheci em 2016. Amo. Barraco da Rosa, também maravilhosíssima. Tem diversos canais aí surgindo, brotando todo dia. De manas e manos trans, botando a cara no sol pra gente falar que a gente existe. Então um brinde pra nós, isso aqui, ó. Que a gente tá fazendo a diferença nesse YouTube, né? Trazendo diversidade. Vamos montar um gole que isso aqui tá esquentando já. Então normalmente eu trago um vídeo por semana com a temática trans. Agora eu quero trazer dois por semana. Pra deixar o negócio assim, ó, bem barbezinha. E eu conto contigo aí pra daí tá compartilhando e inatecendo o trabalho. Porque vai dar trabalho pra caramba. Outra coisa que eu queria falar aqui nesse canal é que tá chegando frio aqui em Hong Kong. Tá muito frio e eu não tô preparada psicologicamente pra usar, ter exemplo, casaco por baixo da roupa, né? Não, casaco... é. Não tô. Eu não gosto nem de muito quente, nem de muito frio. Pra mim tem que ser uma temperatura assim, ó, nem quente nem frio. Amena que se diz amena. E eu quero ver se eu volto no Brasil antes de março. Mas aí ainda vai tá quente, que é um inferno, né? Daí eu fico pensando, puta que pariu, vou sair do frio do capeta pra ir pro calor de satanás? Será que compensa? Ah, vocês compensam, gente. Ai, tô morrendo de saudade de vocês também, né? Daqueles encontrinhos que a gente fez. Como é bom abraçar quem gosta da gente, que a gente também gosta. Ai, que coisa deliciosa. E nesses dias eu tô tentando comer menos McDonald's e Burger King. Toda vez que eu tô pensando em comer McDonald's, eu pego o dinheiro que eu ia gastar, que normalmente eu ia gastar 40 Hong Kong Dollars, que isso dá 20 reais. Nossa, caríssimo também, né? Puta que pariu, como que é um touro. Mas é assim. E eu pego esse dinheirinho, em vez de eu comprar um hambúrguer, dois hambúrgueres, eu vou lá e compro uma maquiagem nova. Tô atolada já de batom e maquiagenzinha nova. Quero fazer um vídeo mostrando também minhas coisinhas baratinhas da China. Ai, quase que derramei tudo. Pois é, gente. Porque, ó, essa é a melhor maneira da gente parar de comer besteira. A gente pensar, meu Deus, eu vou gastar assim, ó, uma caralhada num hambúrguer, sendo que eu posso pegar esse dinheiro e comprar uma coisa que eu sempre quis. Que às vezes eu acho que é caro, mas pra mim comprar uma comida não é caro esse dinheiro, né? Tô uma vergonha na cara. Então vem muitas novidades por aí. E quero saber também se você tá gostando de ter vídeos quase todo dia aqui no canal. Porque se não tiver, comenta que eu paro e volto a postar somente dois a três vídeos. Porque não é fácil eu postar vídeo todo dia, né? Editar vídeo, gravar vídeo e já sair mandando pra cá pro YouTube. Ainda bem que a internet é rápida. Que a internet é muito rápida. Gente, esse vídeo é pra vocês verem como é que eu sou no dia a dia. Eu sou geminiana. Então eu começo a falar de um assunto. Quando eu vejo, já tô falando de um outro assunto completamente diferente. Tô falando de salado. Quando eu vejo, tô falando de tinta de parede. Essa sou eu quem me conhece, sabe que eu sou assim. Então não esteja acostumado. É um terror eu conseguir me focar em um assunto só quando eu gravo vídeo. Eu gravo 20 minutos pra tentar cortar ali de 6 a 7 minutos. É assim, ó. Eu vou me despedindo de vocês aqui que eu tenho que tomar meu remedinho pra gripe. Tentar dormir cedo. Porque quem cedo madruga, cedo levanta. Não cedo... Ah, isso, pô. E é isso, gente. Eu não tô bêbada, tá? Isso aqui não tem teor alcoólico. Não sei por que que me alterou. Talvez tenha. Será que tem, gente? Não tem. Não tem teor alcoólico. Mas deixou... Deixou uma alegrinha. Gostei. Talvez seja a outra taxa de açúcar que tem nisso aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse tipo de vídeo, assim, mais íntimo, comenta que eu também quero saber. Aqui embaixo nas minhas redes sociais. Ai, já tô cansada. Aqui, eu tô do outro lado. Outro vídeo pra você assistir. Nessezinho, você clica, vai ter uma playlist com diversos outros vídeos. E é isso. Um beijo da Mindy. Tchau. Mentira. Ai, que escrota, né? Tô brincando, gente. É que a gente repete tantas vezes a mesma coisinha que a gente acaba cansando. Eu tenho que mudar esses bordões. Gemiliano, não dá pra ficar sempre com a mesma coisa. Vamos criar um novo bordão pra Amandinha? E aí, barbizinha do meu Brasil? Vai ser bacana, né? Tá. Vou lá, vou deixar vocês agora assistir o pornozinho de vocês, tá? Beijo.